Música Eu tenho no título da obra o Spectrus, que é uma peça do Ibsen, uma obra-prima, e o Cadeira 17, que é a cadeira que a Fernanda Montenegro assumiu na ABL. O Spectrus eu usei porque é uma peça que trata da hereditariedade, era um tema cientificista, um pouco assim, da época, mas eu acho que pega muito essa coisa do passado que não vai, né? Como que algum elemento que você não digere, o que eu acho que caracteriza muito do que a gente é. Porque eu acho que há no Brasil um momento um pouco espectral mesmo, com os fantasmas muito vivos falando, e a gente tentando entender depois da tragédia bolsonarista em que ponto nós estamos, em que profundidade do inferno nós descemos. Já estamos na superfície ou ainda não? Estamos andando para cima ou nós nos habituamos? O contrapeso, que é aquele elemento, ele bate na caixa e a caixa fala. E agora essa cadeira que levantou vai falar. Tantan! Não se é. É, ou não se é. A Fernanda, ela fez, esse discurso me impressionou muito, um pouco pela beleza, mas também pela atuação, quer dizer, ela fez um monólogo, aquilo ela lendo ali era um monólogo, visivelmente, ela estava uma oitava acima em termos de qualquer discurso que alguém jamais fez, no sentido de interpretar. Aquilo é um pequeno testamento dela, eu achei. E, então, nesse sentido, ela entrou como uma luva no que eu queria, porque são diversos personagens. Há um personagem que são as atrizes, ela é uma das vozes. Eu acho que é um trabalho de teatro. O que tem de artes plásticas é o deslocamento, né? De você ver numa galeria, você não está esperando ver uma peça, o público está dentro, então tem uma certa paródia. Mas é uma pecinha. Eu tentei fazer uma pecinha mesmo. Tem bus, tem os atores conversam. Eu tentei dirigir uma pequena peça, digamos, com elementos mecânicos ao invés de elementos ao vivo. Eu tentei fazer uma peça, digamos, com elementos mecânicos, com elementos mecânicos, com elementos mecânicos, com elementos mecânicos. Eu tentei fazer uma peça, digamos, com elementos mecânicos. Obrigado.